Fala, minha rapaziada. Começando mais um vídeo. Hoje estamos em uma localidade aqui que vocês não conhecem. Ao menos eu creio que não conheço. Estamos aqui em Anchieta, rapaziada. Um largão da Sierê. Rapaziada, aqui todo mundo já. Está começando ainda. Nem começou a encher ainda, não. Mas o Renan já gosta de apelar logo cedo. Primeiro do dia, o Charuxa. O Charuxa. Charuxa, ó. Rabiola combinando, peito e laranja. Olha isso. Agarra da água na árvore. Começou bem o dia. Vai soltar, pô. Confia. Tentei o lentinho. Lentinho não, fortinho. Isso aqui, olha. O pessoal que fica no festival de pião maneiro, botar Charuxa com seis botas de rabiola, entendeu? É, quem falou que era oito, mas o cara falou que era seis ainda. Não fala quem é não, não fala quem é não. Esse aqui, olha lá, é o Charutão, olha lá. 33 botas de rabiola, coisa linda. Olha lá. Paradinho. Tendo o que reclamar, filho. Guarda, perfeito. Tendo o que reclamar. Já era, agora ele voou. Agora ele voou. O maluco não puxou nada. O maluco não puxou nada. Fechamento. Fechamento. Filmei, filmei. Dá um tchau. Filmei, filho. Aí, tu aprendeu o que eu disse que eu? Mas é que eu cheguei no cabraldo em quanto tempo. Filmei, tá bom? Você tá vendo que tu tenteando ele aí? Olha lá, ele aqui. Tá falando do celular. Mas já deixaram o muxo aí, ó. Surpresa pra vocês. Novidade. Olha lá, ó. Fecha tudo, filho. E o tarjetinho tá sem forma, tá? Eu fiz sem forma essa p***. Que luxo, hein? Isso vai dar trabalho pros outros, mano. Isso vai dar trabalho. Não, não. Eu comprei um carro legal. Ele vai sair tudo, cara. Ele quer virar, cara. Vou sair pra ele virar, peraí. Já virou. Renan embaixo. Já encurtou, já bateu, já foi. Bateu, bateu, bateu. Abre ali, abre ela. Renan, olha pra cá, Renan. Tá moço nem cola. A barba nem cortei. Acho que foi, acho que estancou. Estancou, amor. Estancou. É porque eu não vi, eu não vi. Vai embora, vai embora. Pegou no último instante, eu acho, cara. Ô, ô, pra lá, pra lá. Vem, vem embora, vem embora. Pode vir, vem. Puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa. Uma barrigão. Ele tá daqui. Tá daqui, volta na tua barriga. Volta. Tá, volta aí. Puxa, puxa, puxa. Puxa aí. Puxa aí. Já foi, já foi. Já foi. Já foi, já foi. Olha na frente, olha na frente. Caraca, pegou na mão, viado. Olha lá. Pegou, 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 pegou. Rapaz, ela pegou, pegou. Aí pegou de volta ainda, cara. Muito cagão, moleque. Que tal um truque de mágica? Não esqueça tudo, filho. Como um toque de mágica. Roda, bruxa, rapaziada. O link vai tá na descrição e vai tá aparecendo o QR Code aqui na tela, mano. Bota o seu telefone aí em frente à tela da sua televisão. Ou pega outro telefone. Abre o link e pega lá a sua, rapaziada. Já foi, cara? Tu cortou, cara. Tu cortou. Rapaziada, o Wallace botou, ó. Esse já é velho já, esse cortinho de alas. O que foi? Aí, ó. Esse o Pedro já soltou um desse agora. O Wallace que soltou um desse. Te fala, esse aí tá vestido o quê? Mole ou duro? Hein, Wallace? Não, velho. Tá meio... Não sei lá, velho. Acho que tu pegou o 2-2-0, sabia? Eu também acho. O Igor vai lançar pro alto agora. É, 2-0 embaixo. Acho que ele cortou o quê? Um 5? Não foi? Não. Eu tô no meio dos três do Wallace, filha lá. Ninguém vira nele não, filha lá. Igor, eu vou bater daqui a pouco, hein, Igor. Ele tá batendo aqui pertinho, velho. Ah, velho, ah, velho. Virou. Virou aqui em cima aqui, Wallace. Virou aqui em cima aqui, Wallace. Virou aqui em cima aqui, Wallace. Fica muito alto, velho. Vem, Wallace. Vem, Wallace. Vem. Xica logo ali, xica logo ali, xica logo ali, xica logo ali. Vem. Vem, carro nenhum. Vem. Saiu, saiu, sorotosa. Ah, que isso, cara. O governo tá jogando, ó, Pedro. Vai lá. Vai, manda ali. Aí, virou Wallace. É a funa tua, funa tua, funa tua, funa tua, funa tua. O Wallace foi a funa tua, funa tua. A dele girou, a dele girou. Já era. A dele girou, viado. Não, Wallace é boa, rapaziada. O Wallace é boa, rapaziada. Tá batendo com a... Zigo, tá batendo com a Zigo. Apreta aí. Bateu, já puxa. Puxa. Cortou, viado. É isso aí. Alta, Igor, alta, Igor, alta, Igor. Vai bater, Igor, vai bater. Vai bater, Igor. Tá por baixo, tia. Tá por baixo, Igor. Tá por baixo, Igor. Olha isso aqui, rapaziada. Perdeu a rabiola. Perdeu a rabiola. Corrigindo. Não sei se vai colocar essa... Mas agora vai, ó. Agora sim. De propósito mesmo, fala logo. Mas aí, tá compradinho agora. Bonitinho o peãozinho. Tá maneirinho. Ó, como é que se destaca, filho? Céu azulzinho. Olha isso. Olha isso, cara. Amigo, aí, ó. Eu vou puxando a laranjinha lá embaixo. Tenta dar um pra vocês verem aqui. Rapaziada, sombra pipas na área. Novo patrocínio do canal. Aí, rapaziada. O número já tá aqui, mas eu vou colocar ele aqui na tela. O Instagram vai tá aparecendo aí na tela. Já segue, já pede a sua encomenda, rapaziada. Que a pipinha é de qualidade. Eu pedi nas minhas medidas que vocês vão gostar pra caramba. E ela tá nesse vídeo, como vocês viram. E vai sair daqui pra frente nos vídeos. Tamo junto, rapaziada. Tô gravando até campeão aqui, ó. Puxada de quina e vai virar o branco aqui, ó. No meio da linha. Já dei o take fire, hein? Bora, dá um tapinho e puxa. Foi. O branco aqui, ó. No meio da linha. Já dei o take fire, hein? Bora, dá um tapinho e puxa. Puxa. O que é esse aqui? Abriu o ludo que ele mandou, tropa. Cantinho do vídeo. Olha o de baixo lá, só bota o de baixo. Ele mandou outra tropa. Tá ignorante aqui. Cantinho do vídeo, na direita. Sobrou mais ninguém, tropa. Olha. Sobrou mais ninguém. Olha o de baixo, tira aí, ó. Aí, mó cruzão, tropa. Puxa firme, garoto. Puxa firme. Deu mó cerradão. Aí, rapaziada. É Igor lançando, ó. Charo murcha. Com 30 voltas de rabiola. Tá envergadão mesmo. Como é que tá isso aí, Igor? Muito no meio, caberete? Ficou? Hã? Não tá virando aqui no vácuo, pô. Manda ali pra tu ver se ele não vira rápido. Igual o meu. Aí, ficou um luxo, tá? Não, pô. Tá pesadinha pra tu mandar linha longe, cara. Aí, coisa linda, ó. Charo murcha. Olha lá, olha lá, olha lá. De novo, de novo, de novo. Dá o puxão. Olha lá, Charo murcha, filho. Manda ali, manda ali, manda ali, manda ali. Tá um luxo, filho. Tá maluco, que pipa, filho. Rapaziada, quanta linha o Igor mandou, mano? Olha isso aqui. Dá pra ver de longe a rabiola lá. Tá de toque, filho, olha lá. Quantas voltas aí, Igor? Tem que ter treino, tá? Olha aí, Lucas, tá aí, Lu. Quase cortou ele aqui. Olha lá, 33 voltas de rabiola. De 30 a 33 voltas. De preto e branco, olha lá. Roda, roda pra cá. Roda pro outro lado. Filho. Quem nunca soltou, experimenta. Charo murcha com 30 voltas de rabiola. Roda, roda. Se vocês querem as medidas, me avisa aqui nos comentários, filho. Que eu passo lá no Instagram, mano. Mas tem que ter no mínimo 10 comentários pedindo a medida. 10 comentários eu passo lá no Instagram. Que aí vocês me ajudam eu comentando aí. Eu ajudo vocês passando a medida pra vocês. Foi em qual, Igor? Alta, Igor, volta, Igor. Entrou na tolinha? Ai, quase que deu pra te pôr no YouTube, viado. Rapaziada, a filmagem deu um probleminha aqui, rapaziada. Puxa, Igor. Foi, Igor, foi, Igor, foi, Igor. Igor cortou uma aqui, agora ele vai na outra lá, ó. Posso... Igo, ele vai bater aqui, hein, Igor. Tá cerrando, Igor. Tá cerrando. Tá cerrando. Filmei, Igor. Filmei, hein. Ameaça puxar tem que ter. Ameaça puxar tem que ter. Ó, tu vindo, Igor. Tu vindo, Igor. Xiluca sentando, Xiluca sentando. Sai, Igor. Sai, Igor. Tô contigo, Lucas. Vai dar até o Lucas daqui, tá? Não é meu Lucas não, pelo amor de Deus. Tá vendo? Eu passei sentinho ainda. Eu vi, eu vi. Lembrei que eu ia tirar o Lucas. Tá perfeito? Tá bom, tu legal? Falei pra tu, cara. Ai, branca você, mané. De aqui na palma mesmo. Entra lá no meio da linha dele. Vai cumprir. Vem logo, vem logo. Ai, ai, meu Deus do céu. Oi. Boa, meu garoto. Que lindo. Ó, tu vindo, tu vindo. Vai ser, ó, tu vindo, tu vindo. Orelhinha. Ai, vai vir em mim. Vai ser, ó, tu vindo. Que isso, agora sim, filho. Ele parou a mão, viagem? Tá, baixinha dele, vai ter aqui embaixo, filho. Tá bom, tá bom. Tá aprovado, Igor, charuto? Perfeito. Eu vou fazer mais dele, charuto múltiplo. Esqueta tudo. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top, ó. Passou a pipa, passou a carretilha. Ó, aqui, ó. Paizão das pipas, filho. O número vai estar aqui na tela, ó. Só pedir a sua. Ó o conjuntinho. Ó, aqui. Ó, aqui. Ó, aqui. Ó, aqui. E aí Cara, eu ia botar ele já, passou embaixo já Vai pra frente, amor Vai pra frente, amor Então, entra logo mais, entra logo, puxando, vai logo lá pra frente lá, velho Eu ia te avisar, esqueci, mané Já picou, já ele Largou na tua cara aí, Igor Largou na tua cara aí, Igor Ele largou na tua cara já Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal E aí 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 E aí